Yo, yo, yo Um, dois, três, o que vou é minha vez No Marlinho, então, mostrando como se faz Desse jeito mesmo, é tipo sagaz Manda assim, cara, aí, mano, fala pra ela Chegar aqui, Marlinho, manda então Sua letra pra ela, fala agora como Se ela fosse a Cinderela Se ligar no papo, mano, eu vou dizer agora Tô bolado com o Delta, tá ligado, não é pra fora O bagulho tá sinistro, mano, eu vou te falar Bota essa mina doidinha aqui pra dançar Nós tá boladão, se ligar no funk, então O bagulho tá louco, nós vai subir no alge, irmão E no funk a gente vai, no funk a gente apavora Vamos chegando, ô gata, senta sem demora No funk a gente vai, no funk a gente apavora Vamos chegando, ô gata, tu senta sem demora Tu senta sem demora